Se você tá pensando em comprar uma RX 580 de 8GB, esse vídeo é pra você. Eu vou fazer a análise completa dessa placa, que tem um ótimo preço e roda tudo, qualquer jogo no Ultra. Só um spoilerzinho, vocês vão gostar, que essa plaquinha é sensacional. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho, e como eu falei, hoje vai ser a análise da RX 580. E eu comprei ela no site da Terabyte, a Terabyte com AMD tá tendo uma promoção muito boa, então você tem que ficar de olho que sempre tem um precinho bom lá. E eu vou deixar o link na descrição. Quem acompanha o canal sabe que eu tô usando ela no meu Hackintosh, que tá aqui atrás de mim. Eu desci um pouco a câmera pra vocês verem mais. É o meu Hackintosh que eu fiz o vídeo recentemente, e eu usei ela ao invés de uma GTX ou uma RTX, eu já falei por causa principalmente do preço, que ela tem um custo-benefício legal, e ela é 100% compatível com o MacOS. Então isso já é um ponto positivo pra mim. Aí o que eu fiz? Eu tirei ela do Hackintosh, coloquei no meu PC com o Windows, e coloquei aí pra testar nos jogos. Eu acho fantástico essa placa, o preço dela é muito legal. Ela tem 8GB de RAM GDDR5, e você vai conseguir rodar qualquer jogo sem problema nenhum. Tá bem sem mais delongas, vamos lá pros testes, e no final eu sempre falo o Razer do meu computador que eu tô usando pra rodar os jogos. Vamos começar então pelo The Witcher 3, que é um jogo fantástico. Com tudo, tudo no Ultra, inclusive com o NVIDIA Railworks habilitado, que é uma tecnologia da NVIDIA e faz um pouco pesar nas placas da AMD. Ele ficou com uma média legal acima dos 40 frames, e deu pra jogar numa boa. Mesmo em cenas muito intensas, não houve quedas bruscas. Battlefield 4 foi um que foi sensacional, com médias bem altas. Eu sempre via lá o contador de frames na casa dos 100, e como eu também jogo quase todos no final de semana, vai dar pra rodar numa boa Battlefield 4. BF5, também eu gostei bastante do resultado. Ele é um jogo muito intenso graficamente, e eu coloquei no multiplayer, com uma fase também que tava um caos, e eu vi médias acima dos 60 frames, com a qualidade gráfica no Ultra e em Full HD, e deu pra jogar numa boa. O ABG foi outro também que eu gostei do resultado. Isso me lembra dos primeiros dias do ABG, que nem uma 1080 Ti rodava bem o jogo. A RX 580 rodou numa boa, acima dos 60 frames, poucas vezes caiu dos 60, só que a média ficou em 60, 70 frames. Far Cry 5 eu coloquei tudo Ultra, inclusive os detalhamentos em HD, e usou até mais de 4GB de VRAM, foi o primeiro jogo que eu falei, nur, passou de 4GB, mas mesmo assim rodou legal. Com médias na casa dos 70 frames, você vai conseguir jogar Far Cry 5 numa boa. GTA 5 foi um jogo que eu achei um pouco estranho, porque eu achei os frames, assim, não tão altos, mas eu também coloquei tudo, tudo, tudo no máximo. Não tinha nenhuma opção pra não colocar. Só o Vsync que eu deixei desabilitado, né, pra não travar os frames. Mas ele rodou legal, a média ficou na casa dos 40 frames. É um jogo de mundo aberto, com muito detalhe, nada que se diminuir um pouquinho a densidade demográfica, os gráficos vão melhorar. CS GO foi um que eu achei que rodou melhor que a GTX 1060, por exemplo. Só na parte da fumaça muito intensa que a gente teve uma queda de 30 frames, mas tirando isso as médias ficaram acima dos 100. Dá pra rodar numa boa. E por último temos o Rainbow Six Siege, que sensacional, rodou também numa boa. Com médias bem altas, se você gosta desse jogo e quer jogar competitivamente, a RX 580 vai rodar numa boa. Lembrando que tava tudo no Ultra e eu gravo que é em Full HD. Então, como vocês viram, é uma plaquinha sensacional. Ela rodou tudo, sem problema nenhum. Qualquer jogo no Ultra, tudo em Full HD. E eu usei um Core i7 de 8ª geração com 16GB de RAM e não tive problema. O processador não chegou em 50% de uso em nenhum jogo. Mas se você tem aí 1.5 de 4ª geração, um Pentium de última geração, até mesmo 1.3 de 6ª geração pra cima, você vai conseguir rodar essa placa também sem problema nenhum. Mas assim, um Ryzen 3, Ryzen 5, você vai usar numa boa. Eu acho ainda 8GB de RAM numa placa de vídeo meio overkill. Só o Far Cry 5, que eu vi usando quase 5GB de VRAM, de memória de vídeo. Só que sim, é muito raro. Só se você encher de mods GTA V, aqueles mods de shaders, de gráfico, que carrega bem a textura aí, vai carregar muita coisa na RAM que a gente vai ver ela sendo mais usada. Ou seja, se você quiser comprar a de 4GB, que tem um preço melhor, você pode que ela vai rodar tudo também numa boa. Como sempre, o link pra comprar tá na descrição. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei. Não esquece de se inscrever. Se tiver querendo comprar a placa de vídeo, compre pelo link da descrição, que ajuda demais o canal a continuar fazendo esses testes de placa de vídeo, né? Que é algo caro. Mas é isso aí. Qualquer crítica ou sugestão, coloca nos comentários. E até a próxima.